Olá galerinha, tudo bem com vocês crianças? Vocês viram que no vídeo anterior chegou essas duas eguinhas aí ó É, eu digo a vocês, não percam os vídeos, se inscrevam no canal Porque isso aí faz você assistir todos os vídeos que nós estamos lançando Olha o nosso gado aí ó Depois de todos esses gados aqui pessoal, vai tudo participar do nosso rodeio Mas o pessoal está pedindo primeiro para a gente fazer um treino com os marrocos O treino vai ser aqui ó Vai ser um treino muito top, muito bom Por isso que eu digo, não perca os vídeos, se inscreve já no canal Deixa o like para o Youtube mandar para você Para você não perder Ó, esse, eu falei com um rapaz, ele disse que vai fazer duas selas Para selar essas mulas aqui para nós Gente tem para andar montado nessas mulas aqui viu Tem muita gente Mas não saia do vídeo Fica no vídeo que hoje vocês vão ter uma surpresa muito grande Muito grande, uma coisa que vocês nem esperavam Vai estar na capa do vídeo aí, provavelmente vocês já deve ter visto né Mas primeiro vamos estar levando essas mulas lá para o... Para comer um capimzinho né Vamos estar levando elas lá Olha para lá Olha para lá Uhul Olha ali, olha ali Olha, elas estão indo Rapaz, esse daqui é pulador mesmo hein Olha aí Eita filha, peço para pular rapaz Olha do céu Ó Cansou Daqui a pouco eles se deitam Esses carralos aí Eles vai e se deitam para tudo que é lugar rapaz Olha aí O outro está indo também atrás Ó Já se deitou no chão Vai ter que ir meu filho Se levanta Olha o outro se deitou lá agora Tá vendo Ó Olha aí Se deitou perto do outro É que faz tempo que vira o grama né Nunca mais eles viram o grama Aí quando vê fica assim Olha o boi está indo ali perto deles Ó Se deitou também O que é que vai acontecer Porque esses bichos hein Estão muito preguiçosos por meu gosto Rapaz do céu Olha o bezerrinho O bezerrinho brincando com eles Rapaz, criançada Olha aí O bezerrinho está enrolando como se fosse um cachorrinho Que coisa bonita de se ver rapaz É pequenininho né Inocência, medonha Brincando com os cavalinhos E brincando com o touro Rapaz Que maravilha E aqui está o Demo O Demo que gosta de botar os bezerrinho para brigar Eu não boto nada de bezerro para brigar não Tá ficando doido Eu não gosto de negócio de briga É você que bota sim Demo Eu já fiquei sabendo A criançada está tudo brava com você Porque você fica botando os bezerrinho para estar brigando Não pode não É Demo Agora eu estou aqui para lhe controlar Seu irmão Aí ó Vai botar moral no Demo E ninguém bota moral não rapaz Você está ficando doido Aí Steffa Está dizendo que ninguém bota moral nele não Aí eu boto moral Sou seu irmão mais velho Você sabe disso né Você é um coitado Demo É um coitado é Vai ficar esperando para tu ver Dou uma dentada nas tuas orelhas Que tu vai ver só o que acontece contigo Eu não tenho medo de dentada sua não rapaz Você está pensando o que Você é um coitado E você perdeu para mim no jogo de dama Que a gente estava jogando Você lembra Eu perdi porque você roubou Você é um roubão Steffa Eu estou cansado Vou dormir também Oxe É que o sol está quente Todo mundo deitou Olha como é que está o tempo Solzão Quente Medonho Vamos ver aqui como é que está As nossas vacuas Passa as vaquinhas para aqui Apasta aí daqui Vamos abrir Vamos abrir para dentro As vaquinhas Vamos botar elas aqui para o pasto Para o pasto não Para o pátio aqui Está aqui E essas vaquinhas tem que ter cuidado Cuidado Se não o senhor cai A gente vai estar trazendo milho Para elas Estar comendo aqui A outra já estava comendo A árvore aqui Meu Deus do céu A formosa A dengosa E a africana Olha o pico aí Essa daqui está Prenha todas as duas A outra está também Ela não está querendo vir não Chega minha filha Chega 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 Venha Venha Ela está meio ruim Rapaz O que aconteceu com ela Está cansada Está meio ruim A africana Pessoal O que será que está acontecendo com ela Chega Olha isso Está me preocupando Pessoal Chega Chega Meu Deus do céu Ela está cansada mesmo Está igual Os bichos ali pessoal Tudo cansada Tudo cansada Será que está acontecendo com essas vacas aí seu juvão Rapaz Eu não sei não Cansada desse jeito Alguma coisa deve ter acontecido Eu vou arrudear ali pelo outro lado Vou dar uma olhada Para ver o que pode ter acontecido com ela Que essa vaca é muito cara E o patrão Rapaz Pagou O patrão não vende essa vaca nem por 2 milhão de reais Cabadé Ele não vende Vou dar uma olhada ali Então Eu vou vir aqui por cima Eu vou escalar aqui E vou ver Aí pessoal Ele vai ver o que aconteceu Para ela estar ali parada sem querer vir Ela está com a cara de braba medão Ela não é desse jeito Rapaz do céu Apoio vocês não acreditam no que aconteceu O que foi que aconteceu Apoio ela no Deucria E escondeu o bezerro ali Como é que é a história A africana Deucria Vamos ver Rapaz A africana Deucria Pessoal Vamos ver Vamos trazer ela para cá Daí a gente trai a cria dela para cá Fica aí Não sai do vídeo não Para a gente ver Primeiramente vamos arrumar aqui Por isso que eu digo Se você não deixou o like Já deixa o like agora Vale o seu like A africana Deucria Vamos ver o bezerro dela pessoal Esperamos por isso há muito tempo Muito tempo Vamos ver aqui Vamos trazer Espera aí Afastar aqui Opa fecha aí Agora ela está vindo Ela está vindo aqui Agora cadê o bezerrinho Vamos ver aqui Olha o bezerro dela pessoal Que bezerro mais bonito Meu que alegria crianças Olha isso Vamos ver de pertinho Não sai do vídeo não Olha só pessoal O bezerro da africana Que nasceu Meu Deus Que coisa mais bonita Ele é bem fofinho pessoal Igual ela É parecido com o bezerrinho Ali da Da outra vaca ali Da mimosa No caso Deixa eu ver quantos bezerros A gente vai ter agora A gente tem uma A gente tem dois E a gente tem mais dois De duas outras vacas Vai fazer quatro bezerrinhos Temos que cuidar Seu Juvan Pra o Deu Não ficar botando eles Mais pra brigar Se não vai dar problema Tá bom Pode deixar Eu vou estar vendo Eu não boto bezerro Pra brigar lá Esse bezerrinho aí É filho meu Esse daí é filho meu É bonito Não, não pula aí não Deu Se não vai quebrar Esse daí é filho meu Ele está dizendo Que o bezerrinho da africana É filho dele Meu que legal Cara Olha isso Crianças Que bezerrinho mais maneiro Ah ele não está Com muita força ainda não Ela está lambendo ele Pra limpar ele Ele acabou de nascer pessoal Que coisa mais maravilhosa Olha isso Que bezerrinho bonito pessoal O que é que vocês acharam Desse bezerrinho da africana Esse eu gostei Esse está aprovado Esse aí é filho meu Esse aí quem vai cuidar é O Demo está dizendo Que quer cuidar é Dizendo que o filho é dele Mas esse aí criançada Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve no canal Fazendeiro Jack Pra não perder vídeo Todos os dias Às 16h30 da tarde Valeu Forte abraço